olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas tudo bem com vocês espero que estejam super bem e hoje o vídeo é sobre fibromialgia parte 2 você que não assistiu o fibromialgia parte 1 vai lá acessa que se inscreve no canal que você vai ter acesso a esse vídeo parte 1 e a todos os outros relacionados aqui a doenças autoimune eu resolvi fazer em três partes gente para não ficar cansativo para não ficar um vídeo longo e você entender melhor tá bom então vamos lá para o vídeo tudo sobre fibromialgia parte 2 aí eu volto no final do vídeo para a gente conversar um pouquinho mais bora lá sempre é muito importante a ajuda de um especialista ea procura de um médico para quem aí está com suspeita da fibromialgia se você começar a sentir fortes dores no corpo tendo a sensação de que ela pode ser sentida nos ossos ou na carne ou ao redor das articulações aproveite a consulta e tire todas as dúvidas que você tiver e lembre-se também de fazer uma descrição completa de seus sintomas isso aí pode ajudar e muito médico a fazer um diagnóstico detalhado da fibromialgia na consulta os especialistas que pode diagnosticar a fibromialgia pode ser o clínico geral e o reumatologistas estar preparado para consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo dessa forma você pode chegar à consulta com algumas informações uma lista com todos os sintomas e a quanto tempo eles aparecem um histórico médico incluindo outras condições que você possa ter medicamentos ou que você tome com regularidade se possível peça aí para uma pessoa te acompanhar o médico provavelmente vai fazer uma série de perguntas como quando os sintomas começaram a aparecer se existe algo que parece melhorar ou piorar os sintomas quais as articulações que são afetadas se os sintomas vão interferir nas tarefas do dia a dia se você já foi diagnosticado com algum outro problema de saúde enfim e é importante levar as suas dúvidas para o consultório por escrito começando pela mais importante isso vai garantir que você consiga aí as respostas para todas as perguntas relevantes antes da consulta acabar para fibromialgia algumas perguntas básicas inclui aí quais os exames são necessários para fazer o diagnóstico a fibromialgia tem cura a doença vai alterar muito meu estilo de vida meu cotidiano ou meus hábitos e quais são os efeitos colaterais do tratamento não existe em fazer outras perguntas caso elas ocorram no momento da consulta diagnóstico da fibromialgia o diagnóstico da fibromialgia é feita clinicamente por meio da história dos sintomas e dos exames físicos e não existe aí testes laboratoriais que possam realizar o diagnóstico mas o médico ele pode solicitar exames de sangue para que outras doenças como sintomas e características parecidas sejam aí descartado entre outros possíveis diagnósticos o critério do diagnóstico da fibromialgia são a dor provocada pela palpação de pontos doloridos e específicos e essa palpação deve ser feita com aplicações de força de 4 kg um resultado positivo requer que a palpação aí seja dolorosa e deve haver aí uma história de dor generalizada durante pelo menos três meses a dor é considerada generalizada quando o paciente aí ele tem dor do lado esquerdo e direito do corpo acima e abaixo da cintura tratamento de fibromialgia o tratamento da fibromialgia é mais eficaz quando são unidos aí medicamentos e cuidados não medicamentosos o foco é evitar a incapacidade física minimizar os sintomas e melhorar a saúde de modo geral o tratamento pode envolver a fisioterapia programa de exercícios e preparo físicos método pro alívio do estresse incluindo aí massagens massagens leves e técnicas de relaxamento e uma terapia aí cognitivo corporamental né também existe várias classes de remédio aí que são utilizados em conjuntos com o tratamento não medicamentoso as drogas mais utilizadas são os analgésicos de ação central incluindo aí algumas drogas antidepressivas e antipiléticas que tem aí essa ação analgésica os medicamentos para melhorar o padrão do sono e lógico a mil relaxantes também são frequentemente utilizados lógico isoladamente ou em conjunto com os medicamentos analgésicos a terapia então essa famosa essa famosa que eu falei aí o cognitivo comportamental é uma parte importante do tratamento com ela você vai aprender a lidar com pensamentos negativos vai manter aí um diário de seus sintomas e das suas dores reconhecer o que agrava os seus sintomas buscar praticar atividades agradáveis e a estabelecer o limite os grupos de apoio também pode ser útil entre outras recomendações estão aí seguir uma dieta balanceada evitar cafeína e manter uma boa rotina de descanso para poder melhorar a qualidade de vida do sono os casos graves de fibromialgia pode ser encaminhada a uma clínica especializada em dor e aí pessoal o que você acha que vocês acharam aí da parte 2 é falando sobre a fibromialgia põe aqui nos comentários se você tem fibromialgia se você tá gostando desse conteúdo é muito importante aqui para o canal a sua opinião e o seu like se você gostar tá bom e se você não for inscrita se inscreva no canal que eu tenho certeza que tem muito vídeo aqui que vai você vai gostar e você vai tirar suas dúvidas em relação à doença autoimune de um jeito que você possa entender tá bom e se você é a primeira vez aqui no canal seja muito bem vindo muito bem vindá é gente vou é falar uma coisa pra vocês em relação à fibromialgia é muito se fala muitas se tem as dúvidas né e eu vejo casos de pessoas que sofrem sofrem tomam medicação faz o tratamento e ainda assim sofre com sintomas né e nossa ninguém tem uma qualidade de vida vivendo com dor vivendo com desconforto né gente é eu tenho sua artrite reumatoide pra quem não sabe ó tem um artrite reumatoide em que as minhas mãos estão realmente é bem 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 tortinhas né já tá bem e também tem joanete não vou mostrar meu pé mas tem joanetes enorme nos pés e também os dedos são um pouco tortos quem sabe mais pra frente eu mostro tá gente ainda tenho um certo receio porque tá bem feio meu pé né não é nenhum pé de princesa né de cinderela e aí gente como que vocês estão espero que vocês estejam super bem primeiramente que deus abençoe vocês que vocês estejam com bastante saúde que melhore bastante das dores das inflamações e você que está tentando o seu médico que deus abençoe você que você consiga tá bom meu amor tá bom que tudo dê certo pra vocês que eu sei muito bem que vocês passam eu também passo muito por isso eu dependo do SUS e eu falar uma coisa pra vocês é falta muito especialista né gente entre os especialistas na área da saúde o reumatologista que é muito importante né na minha cidade que tem um reumatologista a pena gente eu vou falar uma coisa pra vocês eu tenho sofrido muito 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 e sei o que vocês passam vocês que também depende do SUS e vocês também que infelizmente tem que aí que não aguenta que sofre que às vezes tira da boca para poder pagar uma consulta porque não aguenta esperar pelo SUS tá força aí gente não desiste não não perca a fé na esperança porque se a gente perde perde a fé e esperança não há mais nada a se fazer então a gente não pode deixar se abater e desanimar tá beijo no coração de todos vocês e se sintam abraçados tá é eu tô falando isso gente porque às vezes a pessoa fala ah Renata faz um canal falando sobre isso porque eu já ouvi alguns comentários não aqui mas nas outras redes sociais do artrite ah você fica falando disso de aqui você não tem ideia do que a gente passa pra gente se eu fiz o canal foi intenção disso porque eu dependo do SUS eu dependo de remédio alto custo eu tô toda torta todos vocês estão vendo que a prova disso aqui ó tudo isso aqui é inflamação ó tô tomando a medicação e não está fazendo efeito tá e eu sofro demais demais às vezes tô fazendo um vídeo aqui pra vocês que eu faço de coração gente não é que eu tô jogando assim na cara e falando às vezes tô fazendo um vídeo eu tô com muito enjôo eu tô com muita indisposição eu tô com muita fadiga muito cansaço mas eu quero passar pra vocês tudo o que eu sofri todas as dúvidas que eu tinha que eu tenho que eu sei que muita gente que assiste o canal tem então eu procuro passar pra que vocês não se sintam perdido assim como eu me senti por isso eu tenho essas mãos tortas aqui inchada por ter sido diagnosticada tarde demais com e também não só por ser diagnosticada mas por ter passado com especialistas que não tinha uma boa vontade não tinha amor à profissão pra tá me examinando pra tá me avaliando detalhadamente tá gente então eu tive anos e anos passando na mão de um e de outro aí que só queria enfiar remédio e tamo aí né na luta desculpa o desabafo gente assim como eu sei que vocês gostam de desabafar mas eu tenho que falar porque tem uns e outros ainda que insistem achar que eu tô aí fazendo graça querendo me aparecer ninguém quer aparecer nas redes sociais toda torta toda inchada dando a cara tapa né só pra se exibir o meu canal não é um canal assim que a pessoa quer se exibir não que os canais de maquiagem se exibam mas não é um canal assim pra me glorificar porque ninguém tá feliz em tá mostrando toda torta toda inchada a cara parecendo uma bolacha não é verdade gente é porque eu tenho que falar pra esses haters é haters não é os meus inscritos não é os meus seguidores não é porque eu sei que são pessoas que estão enfermas assim como eu são haters mesmo que gostam de perturbar a paz e não vai perturbar minha paz não só tô falando pra poder se tocar porque eu não vou no canal de ninguém lá com má vontade ficar lá desfazendo do canal da pessoa pra desmoralizar o trabalho porque isso é um trabalho que eu faço por mais que seja em casa é um trabalho e merece respeito como qualquer outro trabalho então não venha no canal dos outros não vem nas redes sociais dos outros ficar difamando falando coisas que não sabem como é ficar falando nossa mas que imagem ruim nossa mas você não sabe fazer nossa péssima qualidade verdade o meu canal tá no começo eu não tenho uma câmera filmadora chique eu não tenho um celular chique não tem nada chique então eu faço do jeito que eu posso então se você não tá gostando saia do canal não se inscreva não deixe comentário para difamar o trabalho de ninguém desculpa o desabafo tá gente meus inscritos perdão pelo desabafo mas eu tinha que falar isso porque tava ó tava me fazendo mal você sabe que a gente que tem esses problemas de doenças autoimunes o emocional da gente se abala a gente também se abala fisicamente né e é isso aí desculpa tá precisava falar isso respirando perdão gente bom agora vou falar com os meus inscritos que gostam dos meus vídeos um beijo pra maria andrezina beijo maria andrezina tá tudo bem com você espero que você esteja bem é ela tá comentando aqui no vídeo sobre será que a candidíase tem relação com a artrite hematóide ela tá comentando aqui uma frieira pode levar a uma artrite fúngica nossa nunca tinha pensado nisso será olha maria andrezina essa essa pergunta não posso te responder que eu não sei mas eu posso dar uma pesquisada e quem sabe fazer um vídeo tá se você já tem uma artrite hematóide é óbvio que ela pode né evoluir para uma artrite fúngica depende tá maria andrezina mas eu não posso te responder isso é firmamente porque eu não sei é uma pergunta interessante tá maria andrezina depois eu vou dar uma pesquisada pra ver tá aí eu procuro fazer um vídeo tá bom meu amor um beijo fique com deus tá deixa eu ver mais outra aqui gente pra mim poder é ela tá falando aqui né de novo maria andrezina é terminando o comentário dela é que ela toma 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 o remédio não está respondendo metexato 2,1 miligramas e meio porque daí o metexato ele tem que ser complementado com o outro né só ele e que eu acho que não faz o efeito é no meu caso eu tomo o metexato 2,1 miligramas e meio que é um remédio de alto custo que eu não pago por ele eu pego pelo sus e tomo também a dalimumab que é uma injeção que eu também pego pelo sus na farmácia de alto custo aqui na minha cidade de novo eu não pago por ele cidade, farmácia de alto custo eu moro aqui em Jacareí, o interior de São Paulo, a região do Vale do Paraíba e eu pego pelo alto custo e tomo prednisona 5mg tá então eu tenho que tomar todos esses três juntos pra fazer um efeito, entre aspas aí, que dê resultado, mas por enquanto não tá adiantando muito não beijo pra você, meu amor beijo pra Clarice Cabral que ela também tá comentando aqui no vídeo sobre será que a candidice tem relação com a artifúngica, ela falou Oi minha linda, pode me chamar sim de Lari, obrigada pelo carinho Ah, Clarice, então tá bom eu posso chamar de Clarice então tá bom, Clarice, beijo Clarice Cabral meu amor, obrigado pelo seu carinho a Maria Célia amorim também, meu amor, tá tudo bem com você ela tá dizendo aqui, também tá respondendo no vídeo sobre candidice tem relação com a artrite fungica, ela tá falando Amém, querida beijo, obrigada pelo pelo vídeo fique com Deus beijo, beijo, beijo Maria Célia, amorim, que Deus abençoe você também, fique com Deus esteja sempre com ele não só você, mas todos os meus inscritos meus inscritos, a Clarice Cabral a Maria Andresina a Dona Fran beijo Dona Fran enfim, todos os outros aí que eu não vou ficar falando que eu não vou acabar esquecendo se eu ficar falando errado, tá é isso aí, gente mais uma vez desculpa por eu tá tido esse desabafo é porque tão tão vindo nas redes sociais do artrite pra ficar enchendo a paciência sabe então essas coisas me chateiam porque tô tentando fazer o melhor de mim né e é isso aí, gente vai lá então vocês que gostam de assistir aqui o artrite reumatoide vai lá nas redes sociais interaja lá gostou do vídeo deixa o like não é inscrito se inscreva deixa a sua opinião sobre aí a fibromialgia né se você tem como que tá sendo o seu tratamento tá compartilha aqui com pessoas que também tem fibromialgia e gostam de ver aí seu relato tá a sua opinião compartilha o vídeo mostre no facebook na sua página no grupo enfim fica à vontade pra compartilhar o vídeo do artrite eu não acho ruim não fica à vontade porque é pra isso que serve aqui é pra gente compartilhar e mostrar pra todo mundo né gente um beijo beijo no coração de vocês que Deus esteja no seu lar na sua casa na sua vida sempre tá todos os dias aqui vídeos do artrite reumatoide segunda e sexta-feira às oito da noite e agora só no domingo a live onde eu falo aqui ao vivo com os meus inscritos beijo beijo com mãozinha inchada fiquem com Deus tchau até amanhã às oito da noite tchau 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 tchau